Olá, eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga, atuo enquanto psicóloga clínica há pelo menos 10 anos, também sou professora, trabalhar na formação de futuros profissionais de psicologia é algo que traz muito sentido para a minha profissão e luto por uma psicologia que, acima de tudo, promova a dignidade e a cidadania de todas as pessoas, indistintamente, em todos os seus campos de atuação. Toda psicologia nos interessa, desde que promova a dignidade humana e a felicidade e a vida das pessoas.